Nossa, mas você não fala com a média, não viu? Não fala com a média, não fala? Aí eles, ó, aí o Lato falou, meu Deus, achei que ele... Meu Deus! E ele tá tudo lá dentro. Dentro do carro? Dentro do carro. E eles não sabem, né? Eles não sabem. Eles não sabem agora, como vai... Olá, meus amores, tudo bem? Boa noite, boa noite. Mari, boa noite. Bela, só abaixa um pouquinho o volume. Mari Leide, boa noite. A paz. Tudo bem, meus amores? Vou fazer aqui uma... É uma... É um cachorro quente de forno, tá? Só que eu vou fazer nas marmitinhas. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Maura, aparecida, tudo bem? Ó, eu tenho aqui milho, tá? Boa noite, boa noite. Ai, gente, coloca lá. Vou lavar meu milho, tá bom? Vai chegando, vai compartilhando nossa live. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Uma lata de milho, tá? Tá? É de meia, é isso? É de meia. Oi, Patrícia, eu sou nova aqui. Seja bem-vinda, minha linda. Seja bem-vinda à minha página, tá bom? Entra no meu canal do YouTube, que é Bela Davi Bolos e Doces. Que é o mesmo nome da minha página. E lá tem receitinhas maravilhosas. Seja bem-vinda. Rosélia, Mari, boa noite, Patrícia. Você tá muito linda. Obrigada, meus amores. Meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês... É... Como fazer uma torta... Uma torta não, né? Um cachorro quente de forno, tá? Esse cachorro quente, gente, ele é muito gostoso. Ó, eu não sei se vocês já viram alguém fazer. Eu tenho o costume de fazer ele, tá bom? Então, você que entrou aqui na minha página, compartilha. Vou tá usando aqui, ó, uma 100ml de leite, tá? Leite pra bater o meu milho. Ó, é interessante você compartilhar essa live, porque é um passo a passo, tá bom? É... É um passo a passo. E pra explicar, assim, voltar tudo no começo, é um pouco difícil. Só que essa live vai pro YouTube, tá? Então, eu vou puxar um pouquinho pra cá o meu tripé, tá bom? Ó, vou bater aqui, tá? Ó. Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Vai funcionar assim, tá? Esse cachorro quente é feito com purê, tá? Então, o meu molho é o purê, tá? Então, ó, vou posicionar aqui, ó, só pra vocês entenderem, tá? Aqui eu tenho o purê já pronto, temperado. Você coloca alho, cebola, o que você quiser. É, cheia de charme. É, Paty, eu curto todas as suas receitas. Pena que não tenho tempo pra ver todas. Beijos, meu amor. Simone, tudo bem? Patrícia, Miranda. Gente, ó, aqui é o purê, tá bom? Esse purê tá temperado, tudo bonitinho. Eliana, quem estiver entrando vai compartilhando. A Patrícia, eu nunca comi cachorro quente com purê. Eu vou... Esse purê vai virar o molho, tá? Aqui, gente, eu vou colocar... Bonice, boa noite. Tudo bem, minha linda, ó. No purê eu vou colocar o milho, tá? Aí eu vou vir aqui, vou colocar a salsicha. Gente, eu gosto de usar muito a salsicha seara, tá bom? Então, vou mexer, vou ligar meu fogo. Lembrando que o meu purê já tá... Se o de neia, tudo bem, Rosé, ele é cachorro quente ou torta? Não, ele é cachorro quente, tá? Ó. Você vai mexer, ok? Esse purê, gente, é de saquinho, tá? Você pode fazer ele... Davi, abaixo, amor. Pode fazer ele normal, tá bom? O purê de batata mesmo. É... Eu vou usar, gente... Ó, um molho de tomate. Ó. Da sua preferência. Tá? Ó, você mexe. Ó. Tá vendo? Gente, fica muito gostoso, tá? Fica muito gostoso mesmo. Então, aqui, ó, eu tenho o purê, tá? Eu tenho a salsicha, eu tenho o molho, tenho cebola, alho, os temperos que vocês quiserem, vocês colocam cheiro verde, tá bom? Ó. Vou tirar o restante aqui do meu molho, aqui, ó. Tirar aqui. Ó, deixa eu abaixar o meu fogo, tá bom? Você que entrou na nossa live, compartilha a nossa live, tá? Ó, vou colocar aqui um pouquinho de tempero baiano, tá? Vou colocar... Um pouquinho de sal, ó. Gente, fica muito bom, tá? Ó. Ó. Aí, agora, deixa eu experimentar que já tinha sal, você tá bom de sal. Tá? Ó, é facinho de fazer. Gente, tá gostoso, hein? Coloca só mais um pouquinho de sal, tá? Ó. Ó. Só colocar mais um pouquinho de sal. E vou mexer, tá? Ó. Deixa eu puxar pra cá e voltar. Ó. Sueli, boa noite. Agora eu vou deixar apurar, tá bom? Aí, enquanto isso, gente, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o nosso... A nossa massa, tá? É bem facinho de fazer. Vou passar água aqui no liquidificador. Ó. Eu vou colocar aqui, ó. Opa. Tá frio ainda. Purezinho. Tá? Bem aqui, ó. Ó como que eu vou fazer. Vou vim aqui com dois ovos. O ovo quebrou, fui ver se tava bom, né, gente? Ó, dois ovos. Fecha a geladeira, meu amor. Ó, dois ovos, tá? Você vai colocar aqui. O ovo que eu tô usando, gente, é o ovo grande. Se for pequeno, você vai usar três. Tá? Deixa a mãe fechar aqui. Você não tá, você já jantou. Eu vou levar a sua irmã. Chama seu pai lá, Isabela, pra mim. Ó. Você vai pegar um copo de água da torneira, mineral, do jeito que você quiser. Juracir. Oi, Pathy. Boa noite. Em nome de Jesus. Amém. Sueli, como você está? Estou bem. Tudo bem, meus amores? Seja bem-vinda. Compartilhe. Tá bom? Ó. Vou vim aqui, ó. Um copo. Coloquei, ó. Um copo de água. Tá? E mais meio copo. Tá? Essa receita, gente, ela é muito fácil de fazer. Ela fica uma delícia. Tá? Patrícia, com água, sim. Tá? Ó. Aí você vai vim aqui com 100 ml. Vai dar 120, porque a 240 vai dar 120 ml de óleo. Tá? É torta de liquidificador feito com água, tá? Ó. O Fábio Dani. Boa noite. Venho nessa noite pedir uma ajuda voluntária. Tenho uma família. Filhos, moro de aluguel. Estou desempregado. Não tem nada de alimento dentro de casa. Tenho... Gente, quem tiver disponível em ajudar o Fábio, pode ficar à vontade, tá? É, Auricélia. Boa noite. Queria que Deus abençoasse sempre sua vida. Obrigada, meu amor. Ó. Coloquei 120 ml de óleo aqui. Vou pegar aqui, gente, um pouco de sal, ó. Sal a gosto. Você vai colocar o tempero que você quiser, tá? Vou colocar um pouquinho de pimenta também. Vou desligar o meu fogo aqui. Ó. Vou pegar um pouquinho de pimenta também. Vou colocar aqui, tá? Aí, gente, eu vou colocar amido, tá? Quem tiver aí compartilha. Você vai utilizar... Ó. Deixa eu abrir aqui. Gente, essa massa é maravilhosa. Ó. Ó. Você vai utilizar aqui, ó, duas colheres de sopa de amido de milho, tá? Ó. Põe um pouquinho só. Vou colocar mais um pouco, tá? Porque ela põe menos. Ó. Duas colheres bem cheias, tá, gente? De amido de milho, tá? Vou dar uma batidinha. Ó. 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 Gente, é bem facinho mesmo de fazer, tá? Aí você vai vir aqui com a farinha de trigo. Ó. 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 O mesmo copo que você utilizou com a água, com tudo, tá? Você vai pôr aqui, ó. Um copo. E vai bater. Desligou. Vou colocar mais um. Ó. Ó. E dá mais uma batida. Beijo, Juliana! Tudo bem? Ó. Vamos tirar aqui as laterais. O sobral, gente. Ó. Vou colocar o restante aqui. É dois copos e meio, tá? Ó. Gente, fica muito bom. Sandra, boa noite. Que Deus te abençoe, minha linda. Obrigada, minha linda. Ela falou que adora a minha receita. Obrigada, gente. Você nunca fez uma torta de liquidificador, tá? Essa é cachorro quente que eu vou fazer. Mas se você nunca fez, faz com essa massa que você vai amar, tá? Fica muito boa mesmo. Deixa eu experimentar. Tá faltando um pouquinho de sal. Vou colocar aqui. Tá faltando um pouquinho de sal. Esse copo é 240 ml, tá? Que eu tô usando. O vermelho. Gente, ó. Olha como que ela tá. Tá? Ó. Aí você vem aqui com o porroial, tá bom? Ó, deixa eu abrir aqui. Elisete. Elisete, boa noite. Adoro suas receitas. Obrigada, meu amor. A Ana perguntou do copo. Falei que é 240, né? Gente, quem tiver na live, compartilha. Ó, uma tampinha de fermento, tá? Meu filho, sai da geladeira, amor. Eu tô com fome. Você jantou como você tá com fome? Eu tô com fome. Ó. Dá uma batidinha no fermento, tá? Não muito e pode tirar. Tá? Vou vir aqui, ó. Vou tirar aqui. Vou colocar aqui pra depois limpar. Ó. Deixa eu tirar as coisas aqui. Tá? Ó, gente. Aí eu venho aqui. Deixa eu lavar. Meus panos tá tudo lá no quarto. Eu vou secar no meu avental mesmo. Ó. Tá certo. Ah, tá aqui. Ó. Ó, gente, como que a massa fica. Maravilhosa. Dois copos e meio de farinha, tá? Ó. Ó. Gente, quem quiser colocar azeitona, quem quiser colocar cheiro verde, pode colocar, tá? Você que tá comigo, compartilha essa live, tá, meu amor? pra nos ajudar. Ó, vou lá pegar, tá? Vou lá pegar a minha... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, gente. Ó. Ó. A forma que eu vou utilizar é essa. É 240, tá, gente? Gente, ó, a forminha é essa que eu vou utilizar, tá? Ó. Gente, eu não... Eu tirei a embalagem, eu não lembro o tamanho dela. Será que é... Ai, gente, eu não me recordo. Eu vou pegar, tá? Ó, vou vir aqui. Agora vai ser a vantagem, tá? Então, eu vou puxar vocês mais pra cá, ó. Vou puxar vocês mais pra cá, aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar aqui, assim, vamos ver. Aqui, ó. Sugineia, oi, minha linda! Ó. 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 Tá vendo? Vai ser nessas forminhas. Eu vou vender pro cliente já nessas forminhas, tá? Aí, como que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, com a massa, tá bom? Ó, venho aqui com a massa e vou colocar a massa aqui, ó. Ó. Aqui, mesma coisa. Ó. Você pode fazer de frango também, tá? Ó. 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 Aí vocês vão colocando Tá vendo? Feito isso, você vai pegar o recheio, tá? Deixa eu tirar aqui que eu tô com pouco espaço Ó, você vem aqui Pega o recheio É, a Neide falou A suginé falou, parece meio quilo, é? Eu não sei se é meio quilo, tem uma maiorzinha de meio quilo, não sei A Neide falou, posso usar essa massa com carne? Pode, meu amor, com o que você quiser, tá? Aqui, gente, a gente tem um creme de milho com molho, salsicha, purê, tá? Que agora a gente vai colocar no meio, tá? Ó, você vem aqui, ó Se você quiser colocar milho Milho É... Solto também depois, você pode Tá? Ó Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó Da salsicha Tá? Aí você vem Com a massa Ó E assim você vai fazendo com todos, tá? Ai, caiu um pouco. Ó. Eita! A Rosa falou, Pathy, como você fez o recheio? A Suginé falou, Pathy, quanto que você cobra do bolo salgado? Esse? Ou do bolo salgado por quilo? Eu cobro 45, esse é 8 reais cada um. Esse recheio, Rosa, eu fiz, compartilha pra você acompanhar do começo. Você faz um purê, depois você bate um creme de milho, coloca dentro, coloca a salsicha, coloca molho, coloca o seu tempero, tá bom? Ó, deixa eu... Ó. Agora o que que eu faço? Eu tenho um pouco de orégano, tá até acabando. Eu nem sei se vai dar pra pôr em tudo. O meu orégano já tá acabando, né? Não vai dar pra pôr em tudo, não. Você pode jogar um pouquinho de orégano, tá? Ó, tá acabando, então não vai dar pra pôr em tudo, não. Ó, vamos ver. Foi um milagre, né, gente? Mas não vai dar, não. Ó, já acabou. Eu, 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 eu gosto não. Eu coloco, gente, agora para finalizar, batata palha, tá? Ai, Paty, mas murcha, não murcha, tá? Cheguei aqui, ó, com a batata palha. Ó. E ela vai pro forno, tá, gente? Ela vai pro forno. Obrigado, Rosa, linda! Ó. Depois, se você quiser achar essa live, vai tá lá no meu canal do YouTube, tá? Bela da... Epa! Bela da Bíbolos e Doces. A Marta, pelo jeito, vai ficar bom. Ó. Vou ter mais um pouquinho aqui. A Maria, boa noite, família linda! Boa noite, minha gata! Espera aí, gente, que eu vou colocar... Ó. Vou ter mais um pouco de outra marca aqui da batata. Gente, fica muito bom. Ah, não, Sujineia, não pego, não. Quem pega é a Bela mesmo. Ó. Agora eu vou enfeitando aqui, né, gente? Colocando mais. É porque eu tava dividindo. Eu tava dividindo a batata. Ó. Olha, gente, que bonitinha. A Júlia, que pena que cheguei atrasada. Não, minha linda. Compartilha, que você vai pegar o começo dela. A Marta, sou de Itanhaém, litoral do sul de São Paulo. Gosto muito das suas receitas. Obrigada. A Maria compra... Orégano de quilo. Ah, eu vou comprar mesmo, que é melhor. Porque... Isso aqui, minha filha, vai no estante. Ó, gente. Ó. Agora... Bela, você coloca no forno pra mãe? Gente, pra fazer essa receita. Minha linda... Desculpa, Bela. Eu já tinha as coisas em casa. Então, se for pra mim falar cálculo, eu não sei. Tá? Mas essa receita é uma receita muito básica. Tá? A Bela já vai colocar lá pra assar pra mim. Ah, voltou. Vira pra cá. Tá mostrando? Ligou? Ligou. Tem o que no forno? Tem um bolo. Peraí. A Bela vai pegar aqui pra mim. Cuidado, hein? Vamos derrubar. Ó. Deixa eu abrir aqui. Obrigada, amor. Sim. As coisas que eu... Que eu... Até tá baguncinha ali. As coisas, gente, é bom você estar calculando. Ó, sobrou um pouquinho do recheio. Tá? Olha o recheio. Ó. Sobrou um pouquinho do recheio. Tá? É bom vocês estão calculando. Por exemplo, essa receita é uma receita bem básica. Que essa torta... Essa torta, não. Essa massa serve pra tortas também. Tá? Serve pra uma torta de frango. Serve pra uma... É... Até uma torta de salsicha. E ela é muito básica. Porque ela não leva leite, tá? No lugar do leite, leva amido de milho. Então, ela é muito econômica. Tá bom? O que você vai gastar mais é nos ingredientes do recheio. Mas eu já tinha algumas coisas em casa. Tá bom? Então... Eu vou deixar certinho lá depois pra vocês a receitinha, tá? Vou deixar a receitinha certinha pra vocês depois. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? A Gislene, cheguei agora, ô minha linda. A Gislene falou, é batata palha? Isso. Em cima, gente, eu finalizei com batata palha. Tá bom? Mas assim... Que Deus abençoe a vida de vocês. Agora eu tô lembrando por que que perguntaram se era torta ou se era cachorro-quente. Porque no título, na hora de colocar, eu acho que veio torta na minha cabeça e eu coloquei torta. Mas essa receita de hoje é um cachorro-quente de forno, tá, gente? Então eu vou tá arrumando o título, tá bom? Pra vocês não se confundirem. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pela presença de vocês. Tenha uma boa noite abençoada, tá bom? Me segue lá no meu canal do YouTube, Bela Davi Boulos e Doces. Que papai do céu abençoe a vida de vocês grandemente, poderosamente. Daqui a pouco a gente vai vir com novidades pra vocês. Pra vocês arrasar no Natal de vocês, tá bom? É massa, recheio, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar. Beijos, minhas gatas. Papai do céu abençoe. Tenha uma boa noite.